Direto de Cascavel, aqui no Show Rural, o portal AgroLink agora visita o stand da empresa Singenta. Estamos, melhor, falando agora do laboratório da empresa, e por isso ao meu lado está o Edson Salada, ele que é engenheiro agrônomo da Singenta, irá detalhar e explicar pra gente como funciona aqui o laboratório que foi montado dentro do stand, Edson. Ok. Bem, a Singenta sempre vem procurando trazer em todos os anos um espaço para mostrar as soluções de alguns problemas. E esse ano nós estamos trazendo algumas informações novas em termos de tratamento de semente, tecnologia que a gente desenvolve para melhorar tratamento de semente, equipamentos, produtos também para tratamento de semente, mostrando que o solo também é um ambiente que tem bastante doença, porque planta-se soja todo ano, isso aí vai enriquecendo a doença, então nós temos que usar os melhores produtos para tratar a semente. E a Singenta está buscando esse produto e tem produto já na linha. Fora o laboratório, o que podemos falar do stand? Quais são os produtos que a empresa está disponibilizando ao produtor rural aqui na Show Rural em Cascavel? Bem, dentro do stand nós estamos mostrando diversas variedades de soja, híbrido de milho, o programa que a Singenta tem para a produção do milho ou da soja, desde o plantio à colheta. O senhor destacaria algum produto e as suas virtudes? Sim, nós temos aqui hoje, mostrando na feira, três materiais, aliás, quatro materiais de excelente performance de produtividade, que é SIM 1257, SIM 1258, o VTOP e o 1163. São materiais que estão sendo colhidos neste momento no campo com alto teto produtivo. A respeito de volume e procura, como é que o senhor avalia a expectativa de procura mesmo? Aqui na feira, no Show Rural, muitos produtores, clientes procurando o stand, visitando a empresa Singenta aqui? Sim, nós tivemos uma surpresa muito boa, porque durante todo o evento nós fomos bastante visitados, nós montamos grupo para apresentação, trazemos o pessoal para dentro do laboratório, e dentro do laboratório procurando também mostrar para o pessoal qual a melhor época de semear a soja, porque não adianta ter um bom material, mas se erra na época da semeadura. Então nós mostramos o melhor momento de semear a soja para que a soja dê seu alto teto produtivo. Então aproveitando o gancho, que mensagem então o senhor deixa para o produtor rural que está visitando aqui esta primeira grande feira do agronegócio nacional em Cascavel? Bem, eu gostaria de agradecer a todos que visitaram, e aqueles que ainda estão por vir, ainda que temos amanhã mais um dia, que não deixem de visitar a Singenta, nós estamos aqui dispostos, estamos todo o gás aí, empenhados em trazer informações técnicas, melhorar a produtividade que tanto o produtor procura, mostrar as novas tecnologias, como o RR2DT que nós temos também, enfim, nós temos muita coisa para ser mostrado para que o produtor leve esses benefícios para o dia a dia dele no campo.